Deixar o saco na minha praia Desistir o medo do mar Por mais atenção que seja O meu conceito é uma ação Do controle a ele estar Na calma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Choro dura uma noite Mas alegria ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floreza Que não haja fruto na vida Como tudo ao que seja a vida Toda a figa me alegra, eu creio Toda a figa me alegra, eu creio Toda a figa me alegra, eu creio A CIDADE NO BRASIL 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 Eu moro na casa, eu fico até morada Eu vou me calma, até te recordar Mais perto, mais perto Com o preço que eu acho Eu vou me calma, até te recordar Mais perto, mais perto Com o preço que eu acho E o corretto, sério, com o fogo Meu fim, eu sinto que ele me lhe Eu vou me calma, eu vou me calma Eu vou me calma, eu vou me calma Eu vou me calma, eu vou me calma E a vida é a vida, mas o que você me morreu Mas não há favor, o que você me deu É o marcado, o marido, o marido, o marido É o seu homem, é o seu homem É que a gente tem vida aí E mesmo que essa hora tenha que eu fie Mas eu, mas eu estou dizendo Eu estou em defesa, é que a gente tem vida aí O tempo é o marido, o marido, o marido É o marido, o marido, o marido É o seu homem, é o seu homem Se não desvinei, não tomei Olha pra quem tá no seu lado, vê que ele não deve Que eu já enxergo você Que a grana não tem essa pessoa aí Que seja a profeta de Deus Que diga assim, Deus Eu estou a servir Pra profetizar Sobre a sua vida Quem tá vivo vai gritar pra quem tá do lado Olha pra essa merda de uma assim Envergonhados Chegaria, envergonhados E confundidos Serão Todos Recapados Todos os teus inimigos Todos os teus inimigos Eu quero te envolver nos meus mistérios Não há outro lado minha glória Eu vou desenrolar o rolo santo Eu quero te chorar É um gol pra sempre de rastro de bombas Eu vou encerrolar o santo de bombas A gente dá vitória É um gol pra sempre de rastro de bombas É um gol pra sempre de rastro de bombas Eu vou encerrolar o santo de bombas Eu vou encerramento agora Amém. 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 Amém.